Olá, Tricolor! Começa agora o Qual é o Flu, pré-jogo de Fluminense e Havaí. Pelo Campeonato Brasileiro, se enfrentam nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. E qual será o time que o técnico Oswaldo de Oliveira vai colocar em campo? Vamos ver? Bom, pessoal, eu acredito que esse é o time que deveria ter começado a partida contra o Corinthians. Eu faria apenas uma mudança, mas a tendência é que seja essa equipe aqui. Muriel, Igor Julião, Nino Digão, Kai Henrique, Alan, Nenei Ganso, Wellington Nen, Johnny Gonçalves e João Pedro. Foi a equipe testada nos últimos treinamentos. João Pedro de volta ao time como centroavante. Algo que eu havia pedido no Qual é o Flu da partida contra o Corinthians. O Oswaldo acabou não fazendo, a gente teve uma partida muito ruim, pouco ameaçamos a equipe Alvinegra. Mas para esse jogo é importante, o Fluminense precisa vencer, precisa ter ataque, então deve jogar o João Pedro no nosso centroavante. Johnny Gonçalves posicionado pelo lado esquerdo. Wellington Nen, a novidade, pelo lado direito no lugar do Marcos Paulo. E aqui a trinca de meio campo, a outra novidade, a saída do Daniel e o Nenê seguindo no time, dessa vez como meia. No jogo contra o Corinthians, nos dois jogos, o Nenê atuou aqui como um falso 9. Lá em São Paulo foi importante, mas aqui no Rio não funcionou. Então esse deve ser o time que vai enfrentar o Havaí. As minhas considerações. Eu acho que o quarteto defensivo não tem muito o que mexer, talvez o Digão que mais uma vez teve uma falha, não foi clamorosa, até porque a bola desviou no gol do Corinthians. Mas é um jogador que não vem bem na temporada e por incrível que pareça eu voltaria sim com o Frazão. O restante não tem muito o que mudar. A mudança para mim sensível, que talvez para esse jogo sirva, porque trata-se do pior time do campeonato, que é o Havaí, que não ganhou de ninguém até agora. Então é natural que você coloque uma equipe mais ofensiva. Então eu entendo o Osvaldo lançar esses três caras aqui. É um time mais técnico, sem dúvida alguma. Mais lento, porém mais técnico. E para esse jogo eu acho compreensível. O Nenê é um jogador que no meio campo pode render muito mais do que de falso 9 ou até mesmo pelo lado do campo. Chuta para gol. A gente falta um pouco isso, a nossa trinca de meio campo até então. Alan, Daniel e Ganso. É muito boa com a bola nos pés, mas chuta pouco a gol. O Nenê vai fazer essa função e para essa partida pode ser importante. O Ganso e o Alan completando aqui o setor. E na frente, como eu disse, o trio que eu teria escalado contra o Corinthians. A gente vai ter velocidade pelos lados. O Johnny pelo lado esquerdo, onde ele consegue desenvolver o seu melhor futebol. E o Wellington Nen pela direita. Foi aqui que ele teve a sua melhor fase na carreira. Há sete anos atrás, quando o Fluminense foi campeão carioca e brasileiro. Então ele vai começar jogando pela primeira vez, João Pedro de centroavante. Como eu disse, para esse jogo eu acho boa essa mexida. Especialmente no meio campo. Mas me preocupa o Fluminense enfrentar equipes mais fortes com esses três caras aqui. E eu não abriria mão do Daniel para futuros jogos. Porque eu acho que é um jogador que não tem o poder de marcação. E nem chuta tanto quanto o Nenê. O Nenê tem mais técnica do que o Daniel, sem dúvida alguma. Mas não tem fôlego para fazer isso aqui. O Daniel, além de ser o líder de assistência do Fluminense no ano. Perdão. Ele é o jogador que pega a bola aqui com os zagueiros. Está no meio campo, no círculo central. Está no ataque tentando dar um passe vertical. Então, para jogos com um teor de dificuldade maior. Especialmente fora de casa. Eu abriria mão do Nenê. Eu acho que Nenê e Ganso podem jogar juntos sim. Dependendo do adversário. E das condições da partida. Para essa partida de segunda-feira. Eu entendo essa substituição do Osvaldo de Oliveira. E você, Tricolor? Qual o time que você escalaria? Coloca aqui nos comentários o seu flu ideal. Porque a gente precisa vencer o jogo. O Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona. Já está com 18 pontos. Nós estamos com 12. É verdade que com uma partida a menos. Mas precisamos vencer o Havaí. Então, coloca aqui o seu time. Não se esquece de curtir esse vídeo. É sempre muito importante se inscrever. No canal e ativar o sininho. As notificações. Para receber as nossas produções. Tem vídeo novo no NetFlow todos os dias. Eu volto na live. Domine e passa depois do jogo. A partir das 11 da noite. Um grande abraço. Saudações, Tricolores.